Música E aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Piu, trazendo mais uma grande novidade aí pra vocês Esta semana foi vazada mais uma foto onde mostra um novo tipo, ou seja, uma nova fornalha, é isso mesmo Vocês estão vendo aí na tela, o primeiro é a dispenser, o segundo é o dropper e o terceiro, já aí sim, é a fornalha nova E por último a fornalha em uso O esquema não é mudar a fornalha só por questão de textura, e sim para deixar todos com um rostinho, né? Eles estão aí com esse esquema de deixar todos esses equipamentos com um rosto, uma boca, podem perceber que forma um pequeno rosto Mas é algo bem simples, porque só mostra aí a inovação deles, né? A brincadeira que eles estão fazendo aí, algo bem divertido, não sei, mas que o povo vai gostar, eu tenho certeza Espero que vocês tenham gostado, é basicamente esta foto que eu queria mostrar pra vocês, o novo estilo da fornalha aí pra vocês Conforme vai lançando novas fotos, novas novidades aí, eu vou trazendo pra vocês Certo pessoal? Um like favorito se você realmente gostou desse vídeo e quer acompanhar as grandes novidades que vêm por aí Ou se você quiser me ajudar, pode se inscrever, beleza? Um grande abraço, porque lembrando Eu sou o Pio FUSÃO!